O Cubase é um programa maravilhoso até para o uso otimizado no dia a dia do estúdio. Existem os atalhos nativos do aplicativo, ou seja, que já vêm de fábrica com o programa, e existem os atalhos criados por você. Aliás, uma das grandes vantagens do Cubase é o fato de você poder deixá-lo com a sua cara. Vamos ver alguns atalhos nativos do programa. Bom, antes de começar a mostrar os atalhos aqui, eu queria mostrar para vocês só uma informação. Eu vou no diretório do Cubase Element 7 aqui, eu estou no Windows 8.1. Arquivos de programa x86, Steinberg. Está vendo aqui? Esse é o diretório onde os programas do Cubase são instalados. Arquivos de programa x86, Steinberg. Os programas em 32 bits. Então você vê que tem a pasta do Cubase 5 aqui e a do Cubase Element 7. Quer dizer, então, para você instalar qualquer programa da linha 7, você não precisa necessariamente desinstalar versões anteriores, Cubase 5, 6. Entendeu? Porque eles funcionam em diretórios independentes, diferentes. Está vendo aqui? Então você pode ter muito bem os dois no seu computador. Sem problema nenhum. Entre os atalhos que já vêm de fábrica com o programa, tem alguns que a gente já até esquece, por exemplo, o atalho da barra de espaço, iniciar. Esse atalho é o mais bobo de todos, né? Para você reproduzir e parar. O metrônomo, por exemplo, ativar e desativar o metrônomo, você tem a letra C do teclado. Olha lá, na barra de transporte. Liga e desliga o clique. Certo? A própria barra de transporte, pela tecla F2, ela aparece e desaparece. Certo? Então esses são os atalhos de fábrica. O que mais? O Punch In e o Punch Out, com a letra I e a letra O, respectivamente, do teclado. Você liga e desliga o Punch In e o Punch Out. O que mais? Mas, abrir a pista de andamento, Ctrl T, essa linha 7 do Cubase, não tem mais a Temple Track, né? Que era uma track com essa linha de tempo aqui, onde você, se preciso, né? Modificava ela lá na In Place, na Timeline. Agora, a partir da linha 7, eles criaram a pista de andamento, que é justamente para você editar isso à parte, numa janela à parte. E o atalho é isso, Ctrl T. O abrir e fechar o Pool também, Ctrl P, de Pato. Também é um atalho que já vem de fábrica. Você seleciona o evento, Ctrl D, ó. Você vai dando Ctrl D e vai duplicando o evento. Também é de fábrica. Habilitar gravação é a letra R. Olha lá no painel. Está vendo? Com a letra R do teclado, eu habilito e desabilito a gravação. Está vendo lá? O F11 serve para você abrir, por exemplo, o rack de instrumentos, certo? Abrir o teclado virtual, Alt K. Aí, Alt K para você usar o tecladinho virtual. Repetir os eventos, por exemplo. Você seleciona o evento que você quer repetir e dá o Ctrl K. Ele abre esse diálogo e você define quantas repetições, por exemplo, 5. Está lá, 5 repetições do evento. Então, todos esses atalhos já vêm de fábrica e ajudam pra caramba, gente. Por exemplo, abrir a Mix Console. É o F3. Ok? Conexões VST, que era o conhecido como VST Connections. É o I.O. Setup do Cubase. É o F4. Aí, ó. Entradas e saídas. Aqui você configura tudo por aqui. O VST Performance. É o F12. Pra você verificar como é que está o nivelamento de processamento da tua estação aí no projeto. Dependendo do número de instrumentos virtuais ou trilhas MIDI. E dependendo também do número de plugins que você está insertando aí em tempo real. Ele aqui te informa como é que está a performance da tua máquina aí de acordo com o teu processador. Entendeu? Aqui é que você vê se o bicho está pegando ou não. Os atalhos foram feitos pra adiantar o lado da gente. Então, o que é que acontece? Eu criei nos atalhos personalizados, se você entrar aqui no menu arquivo, comandos de tecla. Aqui tem a seção dos atalhos pra você personalizar. Dá um certo trabalhinho. Eu perdi alguns dias pra criar. Eu criei 46 atalhos personalizados. São atalhos pra facilitar a minha vida aqui no dia a dia. Desses 46 atalhos, 5 deles, eu tive que substituir porque já existiam comandos de fábrica. Só que, obviamente, que se eu substituir é porque eram comandos que eu não ia usar nunca. Então, dos 46 atalhos que eu criei, 5 eu substituí. E eu vou estar disponibilizando esses atalhos pra vocês. Tem um link aí na descrição desse vídeo no YouTube, que leva você pra postagem referente a esse vídeo no meu blog. E na postagem, eu discrimino pra você detalhadamente esses 46 atalhos personalizados pra você saber o que cada um faz e se interessa pra você utilizar esses atalhos. Se você quiser fazer os seus próprios atalhos, como é que você vai fazer? Vou dizer pra você aqui. Por exemplo, eu quero essa função vídeo aqui, por exemplo. Que não tem atalho, até porque eu não trabalho com edição de vídeo, de filmes, nem nada. Mas se eu quisesse, por exemplo, colocar um comando de atalho pra esse vídeo aqui. Por exemplo, você vai apertar aqui, digite a chave. Você der um comando no seu teclado que já existe. O que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui. Altar, ele vai dizer, atribuído para. Já existe, tá vendo aqui? Adicionar pista de áudio. Ele te informa que esse atalho já existe um comando. Então você vai e procura outro. Agora, se você colocar um atalho que não existe. Deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui que não existe. Ó, Altu não existe. Tá vendo? Não aparece nada aqui embaixo. Então pra você atribuir, é só você clicar aqui, ele passa pra cima e aparece aqui. Ok? Então você vê, adicionar pista de vídeo, já tem um atalho aqui. Pra excluir esse atalho é só vir aqui, ó, nessa lixeira aqui e excluir. Remover. Tá? Então essa é a forma de você personalizar. E eu tô passando pra vocês esses 46 atalhos personalizados aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, alguns deles aqui. Pra vocês verem como é que isso ajuda e facilita, por exemplo, nessa coisa de adicionar pista, por exemplo. Eu tenho adicionar pista de áudio mono, Ctrl Alt A. Olha a velocidade, cara, que eu crio pista de áudio. Viu aí? Olha aí. Pra criar uma pista de áudio eu tinha que vir aqui no mesmo projeto, adicionar pista de áudio. Aí ele vai abrir pra mim aqui e eu tenho que escolher se eu quero uma pista mono ou estéreo. Através desse atalho, eu crio pistas de áudio mono, tá? Não é estéreo não. Ctrl Alt A. Olha aqui, ó. Um monte, cara. Rapidamente, quer dizer, isso facilita muito no dia a dia do estúdio. Pra criar um atalho, uma pista de áudio estéreo, eu habilitei o Alt A. Aí ele vai abrir. Ele vai abrir esse diálogo, aí você cria, nomeia se você quiser e tal. O que mais? Adicionar uma pista de pasta, né? Era conhecida como Folder Track, agora é a pista de pasta. É o Alt P. Tá aí. Ó. Um monte também. O que mais? Pista de instrumento, Alt D. Pista MIDI, Ctrl Alt D. Aí. Canal Fx, Alt F. Canal de grupo, Alt G. Quer dizer, então, todos esses comandos aí facilitam a vida da gente. Backup de projeto. Backup de projeto, você tem que vir aqui no menu arquivo e criar um backup. Eu criei o Ctrl B. Ele já abre o diálogo, né? Do diretório, é onde você quer salvar o backup. Ou criar uma pasta e tal. Exportar arquivo MIDI, Shift D. Ele já abre e já endereçando. Show, né? Isso tudo vai estar discriminadinho pra vocês lá. É óbvio que não vai se usar todos esses atalhos. Mas tem muitos aqui que com certeza você vai usar muito. Vai facilitar muito a tua vida, como facilita a minha aqui. Por exemplo, importar arquivos de áudio. Alt 0. Ele já abre pra você procurar. Arquivo MIDI, Alt 9. Ó. Ele já pergunta se deseja criar um novo projeto. Bababá. E já abre também. É. As preferências do Cubase. Shift A. Ele já abre a caixa de preferências aqui. A categoria de quantização, por exemplo. Você tem um painel de quantização. Ctrl Alt Q. Aqui ó. Você abre aqui e já muda. Ou você vai diretamente aqui em cima. Tá vendo? No painelzinho. Você tem selecionar quantização anterior. Shift Q. E a seguinte tem a Alt Q. Então Shift Q. Aqui ó. Você vem pra trás. Semi breve. Agora. Pra frente é o Alt Q ó. Mínima. Semínima. Colcheia. Semicolcheia. E por aí vai. Ó. Maneiro. Isso adianta muito. Informações de plugins. Ctrl Alt P. Olha aqui. Pra você abrir a caixa de informações. Que era conhecido como plugin information. Agora tá tudo. O Cubase vem todo em português. A gente tem que se acostumar com o nome dos comandos em português também. Informação de plugins. E quando você instala um plugin. Ele não aparece na lista lá de inserts. Você tem que vir aqui e atualizar a informação de plugins. O antigo device setup. Que agora é conhecido como instalação. Nesse Cubase em português. Instalação é o Shift I. Aí ó. Aqui você configura a drive. As entradas e saídas. Você ativa e inativa. Muito bom também né. A teclinha monitor. Essa teclinha aqui ó. Chatinha que você tem que vir aqui certinho. E ativar na hora da gravação. Pra você monitorar o instrumento que você tá gravando. Você basta dar o comando Ctrl Alt M. Olha lá. Rapidinho cara. Rapidinho você faz isso agora. Ctrl Alt M. Outra função MIDI que é usada. Eu gosto de usar mais na bateria. Se eu selecionar aqui ó. Selecionei o evento. Dissolver parte. Ou seja. Pegar e desmembrar a bateria. Ctrl F. Aqui. Ele já te pergunta. Dissolver parte e tal. Tons separados. Você dá o Enter. E ele já faz bonito pra você lá ó. Já fez ó. Boa demais né cara. Tem muito comando aqui que eu criei cara. Que sinceramente facilita demais. Sabe. Eu tô colocando alguns aqui. Bloco de notas por exemplo. Ctrl Alt B. Aí. Eu uso bastante bloco de notas cara. Sempre tô anotando informações aqui da sessão. E é legal porque fica dentro da própria sessão. Informação que não tem como você perder. Negócio de anotar em papelzinho e tal. Ó. Um que facilita demais também. Duplicar pistas. A letra A do teclado. Eu configurei esse aqui. Olha aí. Olha aí cara. Porra. Eu uso muito esse comando de duplicar pistas. Esse comando é um daqueles cinco que eu falei. Que já tinha alguma coisa gravada lá. Eu substituí. Porque sinceramente esse duplicar pistas. Eu acho muito mais importante do que qualquer outro. Alguns canais vazios. No final eu quero detonar. Sem precisar selecionar o canal. É remover pistas vazias. É o Ctrl Del. Ctrl Delete. Aqui ó. Ele detona todas as pistas vazias que tiver na sessão. Esse de zoom é muito legal que eu configurei aqui. Você tem aqui do lado. Pra você configurar se você quer o zoom em uma linha. Em duas, três, quatro linhas. E tem o zoom também aqui de baixo. Que é o zoom na horizontal. Ctrl Shift 1. É o zoom vertical em uma linha. Ctrl Shift 2 em duas. E assim por diante. Ctrl Shift 3. Ctrl Shift 4. E configurei também em Ctrl Shift N. O diálogo pra você configurar a seu gosto. Por exemplo, eu quero o zoom grandão. Em oito linhas. Configura aqui parceiro. Vamos dizer aqui que você tem o... Você habilita os localizadores aqui ó. Deixa eu ligar o Snap aqui ó. Eu habilitei aqui. Eu quero o zoom. Dar zoom nos localizadores. Pra mexer em determinada sessão. Ctrl Shift L. Aí. Show né? Muito legal parceiro. O que mais? O zoom de áudio. O setor de áudio. Por exemplo, o bounce. Esse aqui é muito legal. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, essa pista de áudio aqui ó. Eu tenho uma pista de áudio aqui. Eu vou selecionar com a tecla Shift acionada. Eu seleciono um e seleciono o outro. Ok? Pra dar um bounce. Ou seja, pra unificar essa trilha. Ctrl Shift B. Olha aqui. Ele já dá um bounce. Ele já pergunta se você quer substituir o evento ou não. A letra S substituir. A letra N não. Ó. Apertei o S. Ele já substituiu lá. Ele criou um evento só. Muito show de bola. Muito legal. O que mais? Nesse menu em português agora é... Inspetor. Tem que se acostumar com esses nomes. No inspetor. No setor do inspetor. Abrir a próxima sessão. Eu gravei o Ctrl Alt O. E a sessão anterior no Ctrl Alt I. Então vamos dizer. Próxima sessão. Olha lá. Olha o inspector lá. Aqui. Eu abro todas as sessões, parceiro. Olha a velocidade aqui. Ah, moleque. Aqui eu vejo. Olha, volto no Ctrl Alt I. Eu volto. No Ctrl Alt O. Eu vou pra frente. Vejo aqui os inserts. Setor de equalização. Tá vendo? Ó. Mandadas. Venho no painel. De volume. Bloco de notas de cada canal. Aqui eu volto. Muito legal esse atalho aqui. Eu adorei, cara. Muito show de bola. Foram 46 atalhos que eu criei. Eu estou disponibilizando esses atalhos pra vocês da seguinte forma. Obviamente que eu não ia fazer vocês, através dessa lista que eu estou disponibilizando. Eu podia deixar vocês se virarem aí pra gravarem comando por comando. Mas eu não fiz isso não. Eu salvei um template. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui na minha área de trabalho. Eu vou disponibilizar pra vocês esse arquivo compactado aqui. Comandos de teclas de atalho do Cubase EL7. Esse comando serve pras outras versões também. Aqui dentro tem um documento de texto que eu explico o diretório onde você vai jogar esse arquivo com a extensão .xml aqui. Esse é o template. O preset. Eu não sei exatamente qual o nome que se dá isso. Se você abrir o documento de texto, ele te informa aqui. Atenção. O diretório da pasta oculta pelo sistema. Essa pasta app data aqui, que está no diretório, é uma pasta que o sistema oculta ela. Então, quer ver? Eu vou dar o Windows E aqui. C, usuário, o nome de usuário, que no caso aqui é Cláudio Peixoto. A pasta app data. Tá vendo? Você não acha. Então, você tem que abrir as pastas ocultas aí. Aqui no Windows 8, rapidinho. Aqui, exibir itens ocultos. Ele já abriu aqui app data. Aí, você segue o diretório. Roaming, Steinberg, Cubase AL, Cubase LEAL, Element 7, que é um nome gigantesco que eles deram para esse Cubase. O que mais? Presets KCommands. Está aqui. Presets KCommands. Tá vendo? Eu já tenho esse template aqui dentro. Então, no caso de vocês, é só descompactá-lo aqui dentro. Joga ele aqui dentro. Correto? Aí, lá por dentro do Cubase, o que você vai fazer? Você vem aqui onde você cria os comandos de teclas, aqui do lado. Aparece aqui, Predefinição. Você abre aqui e vai aparecer do jeito que está aparecendo aqui. Limear Home Studio. Você clica aqui e dá OK. Automaticamente, esses 46 atalhos que eu criei para facilitar a sua vida, e a minha, obviamente, aparecem para você aí. Aí você copia aí no meu blog a lista dos atalhos para você saber os comandos. Eu tenho certeza que você não vai usar os 46, mas eu tenho certeza que uns 10, vamos botar aí uns 10, certamente tu vai usar, cara. Porque é muito bom criar, por exemplo, todos esses de criar pista de áudio, pista de instrumento, pista de pasta, canal FX. Cara, é muito rápido. Aquele do monitor também tenho certeza que você vai usar. É isso aí. Eu criei aí, agora é contigo aí. Está falado? Esse foi o segundo vídeo da série do Cubase Element 7. Já deu para você reparar que o fabricante nomeou esse Cubase. Quer ver no diretório do programa aqui? Está vendo aqui? Esse Cubase é uma unificação de dois Cubases que já existiam, que eram o Cubase LE e o Cubase AL. Então, eles unificaram e fizeram o Cubase Element 7. Só que deram um nome gigantesco para o Cubase. Cubase LE, AL Element 7. Porra, bicho. Vamos combinar o seguinte. Esse é o Cubase EL7. Eu só vou chamar esse Cubase de EL7. Está falado? Eu me recuso a falar isso tudo ali, cara. Valeu? Espero ter ajudado mais uma vez aí. Inscrevam-se no canal. Eu vou estar fazendo outros vídeos. Já tenho um vídeo já esquematizado para fazer aqui sobre roteamento de canais aqui no Cubase AL7. Eu vou mostrar para vocês como é que fica o esquema de roteamento. Porque vocês já devem ter notado que ele não faz endereçamento para outros canais. Mas eu vou ensinar para vocês uma forma que dá para fazer. Mas só no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Ok? Assinem meu blog lá que está ficando legal para caramba. Muitos artigos. E um grande abraço para você. Ótimas gravações. E eu vou, né? Fui. Tchau. 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 Obrigado.